Pó, pedra, pó, poeira Seja laoca, seja laoca Pedra, poeira, desceu do ar Pousou nas águas, beijou o mar Foi consagrado no fogo santo Paiada em óleo, tornou-se canto Pedra, sol, rei, sol, lá Pedra, sol, rei, sol, lá Pedra, pó, poeira Sou rei da pedreira Pedra, pó, poeira Pedra, sol, rei, sol, lá Pedra, sol, rei, sol, lá Oh, pedra, pó, poeira Sou rei da pedreira Sou rei da pedreira E tudo pode ir lá E tudo pode ir lá Oh, pedra consagrada Eu sou tudo e nada Eu sou tudo e nada Justo no julgar Justo no julgar Seja laoca Seja laoca Pedra, poeira, cor, estrada Novas mulheres, saudade amada Gira as crianças brigando a vida Alegra as penas, a luz em saída Pedra, sol, rei, sol, lá Pedra, sol, rei, sol, lá Pedra, pó, poeira Sou rei da pedreira Pedra, pó, poeira Pedra, sol, rei, sol, lá Pedra, sol, rei, sol, lá Oh, pedra, pó, poeira Sou rei da pedreira E tudo pode ir lá E tudo pode ir lá E tudo pode ir lá Oh, pedra, cor, sagrada Eu sou tudo e nada Eu sou tudo e nada Justo no julgar Justo no julgar Seja laoca Seja laoca Seja laoca Pedra, poeira, cor, estrada Louva, mulher e saudade amada Gira as crianças brigando a vida Alegra a esperança do sem saída Pedra, sol, rei, sol, lá Pedra, sol, rei, sol, lá Pedra, pó, poeira Sou rei da pedreira Pedra, pó, poeira Pedra, sol, rei, sol, lá Pedra, sol, rei, sol, lá Lá, 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 Obrigado.